Olá pessoal que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Para você que está chegando agora, a gente pede que você já se inscreva aí para ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Mais uma vez a gente está aqui na casa do nosso amigo Jim e hoje a gente vai fazer aqui a limpeza. O nosso amigo Chico está aqui comigo hoje pessoal e vai estar me ajudando aqui para a gente fazer aqui a limpeza, né Chico? É, sim. E aí pessoal, aqui não tem água, mas está dando certo. A gente está trazendo lá da casa do Zé Maria. Vai dar certo, né Chico? Vai dar certo, sim. Daqui a pouco eu vou buscar mais um tambor desse d'água lá pessoal. Porque a gente vai precisar de água aqui, né Chico? Pessoal, a gente vai fazer a limpeza desse quarto aqui, para a gente passar o supercal aqui, né Chico? A gente vai tirar o nosso... Enquanto eu fui pegar a água pessoal, o Chico já estava tirando algumas coisas. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto